O atropelamento aconteceu no final da tarde deste sábado, 9 de março, no sítio Cearão, na P90, que pertence à cidade de Vertentes. De acordo com informações, um idoso que estava portando o documento por nome de Severino Bezerra da Silva, de 56 anos de idade, estava trafegando na rodovia a pé. De acordo com informações, inclusive, circulou nas redes sociais um vídeo dele no momento que estava caminhando na faixa de enrolamento da rodovia. Ele foi atropelado por um casal que estava seguindo no sentido Toritama em uma motocicleta. O casal ficou ferido e foi socorrido pela equipe do SAMU para o Hospital Evaristo Ferreira Filho, aqui na cidade de Vertentes. Porém, sem gravidade. Já, infelizmente, o senhor Severino veio a falecer antes mesmo de receber qualquer tipo de socorro. No local, polícia militar do 24º PPM, realizando o isolamento local e também o controle do fluxo de veículos. Na chegada à polícia civil e CIML, o corpo foi periciado. A nossa equipe de reportagem entrevistou o perito criminal, o Dr. Douglas, que traz mais detalhes a respeito deste atropelamento com vítima fatal aqui na cidade de Vertentes. Boa noite. A gente encontrou a vítima aqui no acostamento, no sentido Toritama. Apresentava diversas lesões que são causadas nesse tipo de situação, no caso, um atropelamento. Ao chegar, a gente não se deparou com o veículo que teria atropelado ele, mas, de acordo com informações, teria sido uma motocicleta. Inclusive, os ocupados dela também foram socorridos, né? Então, apresentava lesões que são culpatíveis a isso mesmo. E também disseram que ele estava andando por aqui, pelo local. Como é uma via de intenso fluxo de veículos de alta velocidade, aumenta a probabilidade de acontecer esse tipo de situação. Inclusive, o pessoal chegou a divulgar, doutor, um vídeo dele, ele caminhando na faixa de enrolamento da rodovia. Pois é. Então, juntando isso, o que as pessoas falam com aquilo que a gente evidenciou aqui no local, dá para perceber que, realmente, ele foi atropelado, né? Existe, sim, essa probabilidade dele estar caminhando na faixa de enrolamento. E aí, o veículo vindo em alta velocidade, devido à baixa luminosidade do local, aqui não tem muitos imóveis, também não tem iluminação pública. Então, acaba que o veículo, muitas vezes, está em cima já da pessoa, não dando tempo de reação para poder livrar. O da vítima, inclusive, com várias fraturas, a perna da vítima chegou a ser decapitada, doutor. Isso, ele teve uma laceração total de uma das pernas, né? Realmente, mostrando que foi uma colisão bastante violenta. Além de outras lesões no corpo, escoriações. Então, nenhuma dúvida de que ele foi atropelado, tá? A gente, analisando o local, futuramente vai indicar no áudio pericial toda a dinâmica do que aconteceu aqui, para poder ficar claro para todos. É importante o trabalho da perícia em um local de acidente como esse, para, em seguida, também, a polícia civil fazer todo o levantamento de informações e chegar a uma conclusão final desse inquérito, né? Exatamente. A investigação, ela é feita a partir das conversas com as pessoas. O trabalho da perícia é analisar tudo o que tem no local, junto, a partir dessas análises, o áudio pericial, futuramente, que é a entrega à polícia civil, que vai poder determinar tudo o que aconteceu aqui. Bom, doutor, muito obrigado pelas suas informações. Sua atenção, também, para conosco, da imprensa, algo a mais acrescentar. Fica à vontade, quem esteve trabalhando ao seu lado, nessa ocorrência de hoje. Teve comigo, também, a agente de perícia de Derlânia, teve a equipe da polícia militar, que estava aqui isolando o local, né? E, em relação a considerações finais, assim, as pessoas que puderem prestar esclarecimento sobre isso, puderem identificar a vítima, porque ela portava um documento muito antigo, então, não deu para identificar, eu coloquei ela no boletim de identificação cadavérica como uma pessoa de identidade desconhecida, né? Então, as pessoas que derem falta de algum parente, alguém conhecido, que andasse por essa região, que vá no IML para tentar fazer a identificação desse corpo. Muito bem, então, agradecemos aqui as palavras do doutor Douglas, ele que é perito criminal, esteve aí nessa ocorrência no dia de hoje, trazendo aí informação a respeito aí desse idoso que foi atropelado, né? Pelo menos o documento que ele portava, é por nome de Severino Bezerra da Silva, de 56 anos de idade. A reportagem é de Niedson Lopes, para o blog Agressa Notícias. Música Legenda Adriana Zanotto